Você conhece a história do meteorito de Nova Olinda, na Paraíba? Olha, pessoal, assista até o final, porque essa história é sensacional, viu? Vamos embora para o vídeo? O primeiro meteorito da Paraíba foi encontrado na cidade de Nova Olinda, no sertão da Paraíba, tá? E esse vídeo, pessoal, quem me deu a sugestão foi esse seguidor aqui, ó. E quem quiser conhecer e seguir a rede social dele tá aqui. E todas as informações que eu vou passar nesse vídeo, eu tirei do site G1 Paraíba, viu? Pessoal, o meteorito foi encontrado por dois irmãos que estavam à procura de ouro, né? Numa fazenda na zona rural da cidade de Nova Olinda, tá? O nome, né, das pessoas que encontraram é Edson Oliveira da Silva e João Jarba Oliveira da Silva, tá? Isso tudo aconteceu no ano de 2014, tá? E um fato curioso, pessoal, é que quando eles encontraram a pedra, eles não sabiam de jeito nenhum que aquilo ali era uma rocha espacial, né? Um meteorito. Tanto é que aqui no site G1 Paraíba, né, ele diz assim, né? Que quando eles acharam a pedra, né, era diferente de outras encontradas na região. O que chamou a atenção dos dois irmãos, né? De uma forma tão peculiar que Edson a levou para a sua casa, onde a rocha, pessoal, ela ficou por muito tempo servindo como se fosse um enfeite, né, ali pra mesa de jantar. E ainda, pessoal, no site G1 Paraíba diz que por cinco anos o primeiro meteorito da Paraíba, né, serviu de adorno para a mesa de jantar de Edson, né? E estaria lá até hoje, não fosse a queda de outra rocha espacial em Santa Filomena, em Pernambuco, em agosto de 2020, tá? O homem percebeu que sua rocha também poderia ser um meteorito. Depois de algumas pesquisas na internet, né, ele entrou em contrato com André Marinho, que é um pesquisador e colecionador de meteoritos, tá? E aí, o André, ele orientou. E aí, pessoal, resumindo, né, porque senão o vídeo vai ficar longo e se você quiser mais informações é só pesquisar na internet, tá? Aqui no site diz que a rocha espacial foi analisada, classificada e recebeu o nome de Nova Olinda, né, em referência à cidade onde foi encontrada. E de acordo com a Associação Paraibana de Astronomia, a primeira vez, é a primeira vez que um meteorito é achado na Paraíba, tá? Você que está aí me assistindo, você já conhecia essa história do primeiro meteorito da Paraíba? Deixe o seu comentário aqui no vídeo, tá? E compartilha, pessoal, vamos divulgar essa história e principalmente, né, divulgar a cidade de Nova Olinda, no sertão paraibano, eu conto com você.